A Federação da Agricultura do Estado do Paraná se manifestou contra a intenção do Ministério da Agricultura de reduzir o percentual de umidade da soja no padrão oficial de classificação da oleaginosa. Para a FAEP, o setor agropecuário precisa de metas factíveis e a redução do teor de umidade poderia diminuir a competitividade internacional dos produtores brasileiros. A intenção do MAPA é instituir um novo regulamento técnico da soja. Na nova versão, o Ministério defende que o teor de umidade do grão seja reduzido dos atuais 14% para 13%. E para falar sobre esse tema, nós vamos ouvir agora a Ana Paula Kowalski, que é técnica do Departamento do Sistema, Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP-SENAR. Muito boa tarde, Ana Paula, bem-vinda aqui ao nosso canal. Para quem acompanha, assim, distante, talvez não entenda do que nós estamos falando, né? Umidade de 14% para 13%. O que significa isso para a gente poder traduzir para o nosso telespectador? Boa tarde. Boa tarde, Voltena. Obrigada pelo convite mais uma vez. Como você falou, nós temos um padrão nacional para a comercialização, para a exportação de soja e também de outros produtos agrícolas, né? Outros tipos de grãos. Esse regulamento da soja, ele está em discussão desde 2020 e agora está sendo proposto uma alteração. Um dos parâmetros que são fixados nesse regulamento e que servem de referência, portanto, para o produtor comercializar seu produto e para as indústrias comprarem, para os armazenadores também adquirirem, é justamente esse percentual de umidade, que atualmente é de 14% e há essa proposta de reduzir para 13%. Pois é, o que significa isso? Quando a federação entra contra essa medida, o porquê é contra? Essa redução, ela causa um impacto instantâneo na renda do produtor. Hoje, esse um ponto percentual a mais de umidade, ele vai se reverter em menos soja comercializada, menos volume de soja comercializada e, consequentemente, compromete a receita que ele vai ter com a venda desse grão. Mas mais do que isso, o tema que nós colocamos aqui na federação é que cada parte da cadeia produtiva tem o seu papel, né? O produtor, ele produz a céu aberto, em condições tropicais, a safra de soja ocorre no nosso verão, que já é tradicionalmente mais chuvoso, pelo menos para a nossa região aqui, principalmente, do estado do Paraná. E, portanto, ele não controla fatores para poder reduzir a soja a uma umidade que está sendo fixada agora, a proposta, de 13%. Obviamente que não quer dizer que o produtor tenha que reduzir essa umidade a campo, mas nenhum produtor vai querer ser descontado, né? Vai querer pagar esse ônus de ter um desconto quando for entregar a soja depois de ter colhido. Então, é isso que nós argumentamos. Secagem se faz em armazém, sob condições controladas, e é justamente esse elo da cadeia que precisa, de alguma forma, assumir essa responsabilidade, essa função, digamos assim, né? Ou que o produtor seja realmente compensado por ele entregar um produto com menor umidade. Como é que se faz para fazer a diminuição dessa umidade de 14% para 13%? A soja teria que ficar mais tempo na silagem, nos secadores? Isso significaria maior consumo de energia e mais tempo nos armazéns para depois ser comercializada? É isso? Na verdade, a soja, quando ela é armazenada, e isso ocorre quase 100% dos casos, né? Porque ela não é escoada logo que sai da lavoura dos produtores, ela já precisa passar por um processo de secagem. É importante frisar bem que, para a produção, nós temos o ponto de maturação, o ponto de colheita, e é isso que o produtor utiliza como referência. E, para a armazenagem, óbvio que quanto mais seco o produto estiver, quanto menos água estiver no grão, melhor é para se armazenar. Isso para qualquer tipo de produto agrícola, né? A gente, quanto mais água, mais favorece o desenvolvimento de doenças, deterioração do grão. Mas, isso já é feito, né? Os armazenadores, os compradores, os negociadores, inclusive, que exportam esse produto para a China, já fazem essa secagem para atender, inclusive, a indústria, né? A indústria de óleo, por exemplo, reduz a umidade para até 10%, 9%. Então, já é algo que é tradicionalmente feito, mas está se querendo reduzir a renda lá na base da cadeia, que é na produção, a campo, sem condições controladas. Imagina que o Ministério da Agricultura tenha apresentado uma justificativa para mudar esse parâmetro. Qual foi a justificativa deles? Existe até uma boa vontade, um pensamento de visão realmente de relação comercial com a China, que é de se adequar o padrão brasileiro ao novo padrão chinês. A China revisou o seu padrão, então, como os parâmetros que ela quer para a soja que ela está importando. E o Ministério, de forma proativa, quer ajustar o padrão para que fique o mais próximo possível do chinês. Só que nós precisamos separar muito bem o que são os requisitos técnicos, né? Que, obviamente, existem, né? Tem melhorias que, inclusive, o produtor não é contrário de forma alguma. Mas também existe uma estratégia comercial, né? E nós, como principais exportadores e produtores de grãos, temos que ter essa relevância, inclusive, para negociar esses critérios, né? Sem que afete, obviamente, a qualidade do produto. E não está afetando porque nós exportamos volumes grandes para a China e para outros países também. E não temos retorno de carga, não temos problema de qualidade. É, essa é uma questão bastante polêmica, na medida em que, se é uma exigência do comprador, de que forma que a gente atua? O que vocês estão defendendo, como Federação da Agricultura, é que o governo, por meio do mapa, se posicione no sentido de que, não, a gente vende dessa forma, com um a menos, porque é o que a gente está fazendo agora, mas não significa que, no futuro, não se possa adequar, talvez, para a próxima safra, a adequação da forma como o comprador quer? Até porque, no ramo dos negócios, a gente vende, mas é o comprador quem escolhe o que vai comprar da forma como quer, não é isso? É, é isso que é importante. Foi até bom você falar desse ponto. De forma alguma, a China vai deixar de ser atendida no seu padrão de qualidade, como eu falei no início, a função de cada setor, de cada agente nessa cadeia produtiva é muito específica. O que nós questionamos é que quem está pagando essa conta nesse momento, como a proposta foi colocada, é só o produtor. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio de relação comercial, mesmo para aqueles produtores que entregam, inclusive, hoje, atualmente, uma soja com um padrão de umidade menor e que não recebem uma compensação por isso, não recebem por uma matéria seca adicional entregue. Então, essa relação pouco transparente de mercado que a gente quer ajustar antes que o regulamento torne-se vigente. E, como eu falei, a China não está recebendo soja de má qualidade ou úmida ou deteriorada, senão, obviamente, eles não estariam comprando de nós. Eles têm outras opções no mercado. Tá certo, Ana Paula Kowalski, técnica do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FIPE Senar do Paraná. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigada, até mais.